Venenosa, eee, reba venenosa. It's raining. Ai, ó, tá nada. Caçarola. Ai, não é, eu fico de cozinheira hoje. Sim, eu acho que é vergonha. O que você tá fazendo, cozinhar no galo? Eu vou cozinhar esse galo. Cozinhar o frango. É que ela tá ensaiando porque ela vai casar. E aí o que que acontece? Ela vai ter que cozinhar pro marido. Então ela já tá comprando. Ai, no, enquanto vem de quatro. Olha, está começando o melhor momento da sua tarde. Pega, Lombardi. Alegria. Vem, bom humor. Vem. Fim de semana. Vem. Depressão. Depressão, show. Mal humor, show. Desemprego, show. É isso aí. Pega o galo, Lombardi. Pega o galo, sabe esse galo? É uma galinha safada. Seguinte, o que você pediria se soubesse que a resposta fosse sim? Olha a brincadeira que a gente está fazendo hoje. Responde para mim. O que você pediria se soubesse que a resposta fosse sim? Fabiola vai fazer um pedido daqui a pouco. Lombardi vai repetir o dele. Judite também. Eu também. O que você pediria? Vai lá no meu Instagram e dá a sua resposta. O que você pediria hoje se soubesse que a resposta fosse sim? Vamos lá. Fabiola, atenção. Daqui a pouco, Judite, o drama do Rodolfo do ET. O Rodolfo que trabalhava com o ET, ele hoje trabalha na roça. A Fabiola vai contar essa história para a gente daqui a pouco. É. Foi definitivamente para a roça. É. Quem é a famosa que saiu assim numa foto? Olha a barriga dela, que estranha. Que curioso. Não sei, barriga negativa, barriga triste, né? Mas o que é aquilo? Não sei. O que é que parece? Esquisito, né? Parece uma barriga falsa. E a cantora de rap que acusa um ator de racismo e agressão. Essa é a cantora. Quem é o cantor? É. Você vai saber quem é a atriz mais bem paga do Brasil. Ela estaria ganhando 30 milhões de reais por ano. Nossa. E o Lucas Lucco com Fabiola Hypert. Lucas Lucco, como você nunca viu, cantor e ator revela ser telespectador do balanço. O pai, o pai do Lucas Lucco pediu a palavra. E vai para cima do Lombardi. Se prepara, Lombardi, a casa vai cair. A Fabiola foi lá com o Lucas Lucco. Olha aí, ó. Daqui a pouco você vai ver. E a mãe é a mãe do Lucas Lucco ali, ó. O pai ficou bravo, Fabiola. Ele falou, ficou bravo. Ele queria saber como o Lombardi fica falando aquelas coisas da mulher. Olha lá. Já, já, Lucas Lucco aqui no Balanço Geral. Ele vai falar. Vamos falar agora da Andréia Beltrão. A Andréia Beltrão ensinou a colega Marjoristiano como se comportar no lançamento de um filme. Conta direito essa história. Sabe quem é Marjoristiano? Marjoristiano? Nunca ouvi falar. É uma boa atriz, famosa. A Marjoristiano. Eu quero estiagem, mas estiagem não foi. Realmente, antiprofissional. Não adianta você não vai botar isso na minha cabeça. Não vai. Eu não quero colocar. Então tá bom. Ela foi super antiprofissional lá no lançamento de um filme no Rio de Janeiro. Aí tava lá todo o elenco. Olha esse daí, ó. A Andréia Beltrão, né? E a outra Marjoristiano. Olha lá. Aí a Marjoristiano queria sair andando. Na verdade, queria sair andando. Ela saiu andando. Não queria tirar foto. Não queria falar da entrevista pra falar do filme, né? Curiosos. Todas elas participam desse filme aí. A Andréia Beltrão simplesmente chamou a Marjoristiano. Volta aqui. Vem tirar foto sim. E obrigou a menina a tirar foto. Ela tava... Na foto ela tá sorrindo. Mas fora da foto ela não tava sorrindo, não. Então a Andréia Beltrão, que já é uma veterana, falou... Olha lá, olha lá, chamando. Ela falou, vem cá, filha. Vem cá, vem cá. Vem cá, não vai fugir, não. E aí, foi isso na frente de todo mundo. E uma pessoa lá do filme comentou que depois a Andréia falou que... Nossa, mas o que é isso? O que é que essa menina... Por que ela é assim, gente? A gente quer divulgar o filme, precisa dar entrevista pra divulgar o filme. Essa coisa toda aí. Vamos lá, tá certa aí a Andréia Beltrão. E agora mais um capítulo do Diário das Peixas. O de quem? É o nome que ela deu. Que peixas? Diário das Peixas é o diário da Luana Piovani. É. Ela mostrou como é que ficou o silicone? Mostrou. Uepa! Ela fez uma demonstração de como ficou. Quer ver? Ela desabotou a camisa e mostrou os novos seios. Vamos ver, vamos ver. Nesse momento eu estou com a minha bolsinha de gel quentinha aqui no meu baixo ventre. Os meus peitos estão ótimos, costurados. Nossa. Aquele sutiã. Uuuuh! Vocês viram o tamanho? Esse sutiã mara, que dá uma sensação de segurança incrível. É. Estou sem dor nenhuma. Só é chato, assim, ter diante por conta dessa cicatriz, da cesárea. Daí você tem que ficar mais deitadinha, porque você não pode ficar sentada para ficar fazendo 90 graus e pressão em cima da cicatriz, entendeu? Por isso que eu estou mais deitada. Se fosse só o peito... Ela transformou num grande evento essa... Ela estava tipo um santo no shopping dando pinta. O peito está claro, está amarrado com esse sutiã maravilhoso. A única coisa que ela sabe falar é desse silicone. É todo dia, todo dia, todo dia. Ela fala o que ela quer, direito dela, mas a gente também tem dinheiro de comentar, né? Você está certo. Luana Piovani. E aí, Lomb, gostou? Eu não tenho interesse não em saber se ela botou silicone ou não. Você acha? Se eu botar o número, eu não vou falar nunca a palavra para ninguém. Vai aumentar o valor do dólar? Vambora, Lomb. E hoje é dia de acompanhar a invasão da cidade pelos hebreus. Quem vai falar sobre isso é a repórter Adriana Rezende, que está ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com um convidado especial. Adriana, é você. Boa tarde. Olá, Gotino. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, ontem já foi de tirar o fôlego, né? Foi bom demais. As muralhas começaram a ruir e hoje vai ser muito melhor. Quem garante é ele, o ator que está aqui ao meu lado, o gibar de A Terra Prometida. Hoje essa sequência da Queda das Muralhas termina e começa a grande batalha. Muita ação e o que mais que a gente pode esperar? Muita ação. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Lombardi. Boa tarde, Fabiola. Olha, o capítulo de ontem foi especial. O especial prendeu o público, com certeza, aquelas sequências de cenas grandiosas, super produção. E eu garanto para vocês que hoje o capítulo será mais importante, melhor ainda em relação a... Porque o exército hebreu vai invadir Jericó. Então muitas ações, muita gente vai cair fora. Na realidade, a Queda das Muralhas representa o final da primeira fase da novela. E vem agora uma nova fase, com novos atores, novas batalhas, novas conquistas. E, com certeza, se prendeu o público ontem. O capítulo de hoje está muito especial. Agora, o seu personagem, o Jibar e o pai, a Khan, eles fazem parte do exército ali de Israel, mas o que move essa família não é muito ali essa batalha, muito mais a ganância. Tem cheiro de traição no ar. Olha, a família de a Khan, a última coisa que eles pensam é na fé. É a ganância. Não acreditam no Josué, mas, com certeza, Deus vai provar. Está na Bíblia, a Bíblia é a história de a Khan. Então, com certeza, ele vai aprontar. A família vai aprontar no capítulo de hoje. Vai pegar alguns... Muito ouro. Melhor assistir, né? O público de São Paulo assiste e aqui você convida. Assiste, convidando todo mundo. Obrigado pelo carinho de todos, que está prestigiando a Terra Prometida. Então, não percam hoje, imperdível. 8h30 da noite, aqui na tela da Record, esse capítulo especial da Terra Prometida. Obrigada. Bom, é hoje, logo mais. É com você aí, Gotino. Obrigado. E ontem a gente mostrou aqui três galãs que estão na novela Terra Prometida. E a pergunta era, qual é o mais bonito? O galãzão aí, ó. Igor Hickley, que faz o Rei Marek, o Sidney Sampaio, que faz Josué. Ou o Irã Gomes, o Zuma. O mais votado foi o Sidney Sampaio, com 40%, né, Fabiola? Em segundo lugar, quem ficou? Em segundo lugar ficou o Zuma. O Zuma? Ah, eu votei no Zuma. O Irã Gomes, com 36%. E o Igor Hickley, recebeu 24%. Está aí para você. Vamos para a próxima, Fabiola. O Igor Hickley foi com a Cláudia, votou. É? Isso. Fabiola, Rita Cadillac fez as pazes com o Fábio Porchat no programa? Fez, fez as pazes. Ele pediu desculpa, porque ela ficou chateada, porque ele ia fazer uma brincadeira lá, se chamava Sarjeta da Fama, ela não gostou da palavra Sarjeta. E aí ele pediu desculpa, ela aceitou e ficou tudo bem. Foi no programa de ontem isso. Vamos lá, fãs de Vitória Beckham estão preocupados com a ex-Spice Girl. Ela foi flagrada em um aeroporto com uma aparência de chamar a atenção. A Vitória, mulher do David Beckham, está muito magra. Estou falando que ela está igual a Angelina de Olímpia. Nossa, quem conta essa história pra gente é a Tina Roma, direto nos Estados Unidos. Vitória Beckham foi flagrada no aeroporto de Los Angeles com uma aparência nada saudável. Olha aí. O corpo extremamente magro dela tem chamado a atenção. Por onde passa, Vitória não faz questão de ser simpática e sorrir para as fotos. Agora tem gente por aqui dizendo que esse mau humor dela atualmente é porque o casamento com o David Beckham anda por um fio. Recentemente, o ex-astro do futebol acabou com todas as parcerias comerciais que tinha com a esposa. Tá aí, minha gente. Esse pessoal gosta de emagrecer, né? Que loucura. Muita magreza, né? Não precisa exagerar, né? Ô, Fabíola, o Zezé de Camargo teve uma surpresa no camarim de um show. Qual foi a surpresa? Ah, adivinha quem saiu do capô do carro? Quem? A mala. Ué, colocou a mala no porta-malas? No porta-malas, não. Não. É brincadeirinha, hein? Foi a namorada dele, a Graciana. Epa! Foi a surpresa. Foi a surpresa que ela fez. Prova isso. Mostra. Tem vídeo? Vamos ver. Abre aí. Abre aí, companheiro. Abre aí, companheiro. Aí, abre aí. Dá o rosto em contrário, vai. Aí, puxa, puxa. Tcharam! Olha lá. Curuzes. A gente tem um pouco medo lá de ficar lá. Olha lá. Olha isso. Surpresa! É, ele não ficou muito empolgado, não, né? Não, não. Sabe por quê? Ele falou assim, ó, cuidar pra eu não arranhar o carro. Olha. Isso aí foi num show, né? Num camarim dele, num show de Londrina, no Paraná. Tá bom. Aqui no nosso show, a gente também tem aqui. Olha aí, ó, o que tem aqui pra você, Fabiola. Olha aí, ó. Tá batendo na porta. Abre lá, Fabiola. Ah, é você, doideira. É, colabia. É você, doideira. É a porta da Kombi. Claro que não. É você, doideira. É você. É a porta ali. A Kombi, a sua Kombi. A Kombi, isso é a porta de uma caminhonete, cara. Tchau, tchau. Tchau. Olha. Que lindo! É uma porta que sim de palhaço assustador. Não, não joga água nela. Vou jogar água em você, já falei pra você, hein? Já falei pra você. Vou jogar até o seu óculos. Bomba! Bomba! Você sabe quem é a Tiana e Dantas? A mulher do safadão? A mulher do safadão deu uma entrevista e fez uma revelação que ela foi enganada por ele. É uma revelação bombástica. Por isso que eu pedi a bomba. Bombástica. Porque olha só. Todo mundo até então achava que ela foi o pivô da separação dele com a primeira mulher dele, que é a Milady. Certo. A própria Milady já disse o seguinte. Vou falar primeiro o que a Milady falou. A Milady falou assim numa outra entrevista. A gente era casado. Ele conheceu a Tiana, quis ficar com ela e a gente se separou. Houve traição, não tem como negar. Isso a Milady falou uma vez numa entrevista. Agora, a Tiana chega pra uma outra revista essa semana aqui e fala assim. Quando eu conheci o Wesley, ele se apresentou pra mim como o homem separado. Opa! Em muitos momentos resisti, mas houve insistência dessa forma nos apaixonando. Insistiu e os dois acabaram se apaixonando. Agora, quem é que tá falando a verdade? A Milady ou a Tiana? Não, mas acho que as duas podem estar falando a verdade. É, pode ser, porque a Milady disse que ele era casado. De repente ele era casado e de repente ele chegou pra Tiana e falou que tava separado. Mas sabe o que eu acho? Que ele já tava quase se separando. É, podia estar em crise. Pode ser isso, já tava em crise. Pode ser que os três estejam falando a verdade, então? Pode ser que os três estejam falando a verdade. E o Lombardi estaria falando a verdade ou não? O Lombardi, eu não sei se tá falando a verdade. Pergunta pro Safadão. Safadão, você tava separado ou antes você tava casado quando você conheceu a... A Milady disse que ele era casado. Mas o Lombardi, tem um monte de homem na balada que é casado e fala que tá solteiro. É, isso é. Cara, que fala isso, é safado. É, mas agora eu fico pensando, né? A Tiana foi dar essa entrevista. Não vai ficar mal pra imagem dele perante o público? A imagem dele é de Safadão. Quanto mais safado, melhor. É de Safadão, é verdade. Quanto mais safado, melhor. Aqui nas músicas eles não gritam. Vai Safadão, vai Safadão, vai Lombardão, vai Lombardão. Fabiola, o Latino disse que quer ser pai de novo. Ai gente, depois ele tá com oito filhos. Caramba! Mas ele quer chegar a doze. Ele quer chegar a doze? Quer chegar a doze. Mas ele já tomou as providências? Já, já tomou as providências. Ele congelou o sêmen. Deu uma entrevista aí dizendo que congelou o sêmen. Que ele fez vasectomia, né? Há mais ou menos uns três anos. E falou, ó, eu congelei por vinte anos meu sêmen em um banco. Em um banco? É. É tipo o banco que tem caixa eletrônico? É, o banco de sêmen. Ah, banco de sêmen. Ele passa o cartão e sai o filho. Ele passa o cartão. Passa o cartão e sai o filho. Essa é boa. E olha, ele falou assim que ele quer chegar a doze filhos. Agora, atualmente, ele tem oito. Tem o macaco. Nove. Tem o macaco, tem o cachorro. Dez. E vocês não sabem. O Lombi tem uma porquinha chamada Bessy. Ele tem uma porquinha. Uma gracinha, Bessy. Se eu tivesse essa porquinha chamada Bessy, ela tinha virado feijoada há muito tempo. Vamos lá. Seguinte, minha gente. Olha essa imagem que eu vou mostrar agora. Ronaldinho Gaúcho resolveu trocar o futebol por outro esporte. Fabiola, é um jogo que mistura futebol com pingue-pongue? É o fute-mesa. Fute-mesa? Fute-mesa. E ele vai bem? Ah, quer ver o vídeo? Vamos ver. Ah, o som não tá aí, me se vesga. Olha lá. Ah, joga bem? Muito bem. O que você tá achando, Lombardi? Ele joga bem, mas ele tem bom controle de bola. Isso é bom pra quem tem controle de bola. Ele manda muito bem o nosso querido Ronaldinho Gaúcho no fute-mesa. E aqui no Balanço Geral, vem pra cá, nós vamos fazer o desafio do fute-mesa. Olha só. Quem é? Você é bom? Foi o que deu pra arrumar a caverba que a gente tinha. Não é pra tirar barato da nossa redinha. Ah, gente, é. Vamos lá. Vai, Lombardão, vem. Eu não sei, eu não vai. Ah, Lombardão, uma só. Vai, uma só. Não vai. Eu sou juiz, eu sou juiz. Você nem acertou a bola, pô. Você nem acertou a mesa. Mas não te ver, Pongue. Vai. Vai. Ai, cara, eu não consigo. Errou, tá vendo? Você ganhou, vai, Fabíola, contra o Lombardi. Ganha, fica. Como que é mesmo? Vai, tenta aí. Eu não sei como que é. Você tem que pingar a bola e jogar do outro lado. Ixi, ganhou, Lombardi. Você tá fora. Ele ganhou, pô. É cupel, cabeçalda. Por que é cupel? Jogou, eu quero jogar. Ah, é fute-mesa. Vai, deixa eu. Vai, vai quebrar. Garçom, cadê o garçom maluco? Vai, joga com o garçom. Isso aí é coisa mais fácil, rapaz. Vai. Joga com o garçom. Manda, rapaz. Vai. Começou? Vai. Com a mão, né, com o pé? É pra você começar, ô. Ai, desculpe. Pai, rapaz. Rapaz, foi em 30 minutos. Olha, eu continuo. Já foi em 30 minutos. Vocês não estão com nada, viu? Olha, os dois não estão com nada. O que é, rapaz? Nós é treta. Mas eles não jogam mais, não, gente. Manda, menino. Lá no Ceará só dava nóis. Bateu, bateu pra lá. Olha lá, bateu. Ah, menino. Pera aí, tá em cima. Mano, é que agora... Ó, a gente vai pegando a manha. Que tabela. Acabou. Agora de cabeça. Mandou, mandou. Vai que vai quebrar mesmo. Isso é louco. Que louco. Que louco. Ó, o bolinho tirou um sarro da própria mulher. Como é que foi isso, Fabiola? Aí ele ironizou a Ana Furtado. Sério? Ah, sim. Que a Ana Furtado é conhecida como uma substituta, né? Quando alguém falta, quando alguma apresentadora falta, quando tira folga, quando tá de férias, tá lá a Ana Furtado pra substituir. E aí, perguntaram pro ovinho assim no Twitter. Libera a Ana Furtado pra voltar a atuar, né? Pra voltar a fazer novela. Dá pra conciliar com o Ed Casa numa boa. Curuz. Dá pra conciliar novela com o programa que ela faz. Aí ele foi super herônico, viu? Ele respondeu assim, eu posso liberar, mas ela vai substituir quem na novela? Ó, tinha o sarro da própria mulher, gente. Ah, sua cara. Fica um pena a Ana Furtado, viu? Vamos lá. Fabiola Neymar resolveu comprar uma casinha pra ficar mais perto da Bruna Marquezine. Ah, em Angra dos Reis. Vamos lá, casinha que o Neymar comprou. Vem cá, mostra aqui a casinha. Entra com a casinha. A casinha que o Neymar comprou. Não é do mesmo que não, rapaz. Pra citar, aqui no proprietário. Não é do mesmo que não, rapaz. Olha, conta pra gente. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Não entra não, não entra. Fabiola, conta essa história. Ele comprou uma casinha pra ficar perto da Bruna. É uma casinha, olha. Isso aqui é assim, pros padrões do Neymar, acho que cinco quartos não é muita coisa assim, né? Ah, uma boa casa, cinco quartos. Mas pra quantidade de amigos e parentes que ele tem... Mas os amigos dormem tudo na beira da piscina. Então, olha, mas desses cinco quartos, só três são suítes. Aí ele vai ter que encher os quartos de beliche e bicama pro pessoal e pôr sofá-cama na sala, né? E quem não estiver gostando da festa... Põe a roupa e vai embora. Agora, eu posso contar um negócio pra vocês? O Lume tem triliche em casa. Triliche? Triliche. Triliche. É o beliche com uma bicaminha. Quando ela vai lá em casa, ela dorme na parte de baixo. Ela dorme na parte de cima e os cachorros dela dorme no chão. Agora é o seguinte, o Neymar comprou essa casa, se tá comprando, que ele vai casar com a Bruna Marquezine. Eu acho que vai, viu? E essa casa vai ser uma casa como as celebridades têm lá em Angra dos Reis, tem lá em seu barco, seu iate. Vai acontecer isso, ele já tem iate, ele já tem helicóptero, ele já tem avião. Se vê bem a Bruna, né? Não, cara, tá certo ele, não vai deixar fugir, não. Casa mesmo, cara. Vamos lá. Olha, hoje é dia do médico e a gente vai fazer aqui mais uma homenagem pros médicos com uma música. Uma música de quem, Fabiola? De quem? De quem? De quem? De quem? De Gilberto Gil. Gilberto Gil, ele fez essa música pros médicos? Fez, e pros médicos também pra homenagear uma cardiologista que cuidou dele. Nossa, que legal. Se você tem uma... O Gilberto Gil me liga e fala, Gotino, vou fazer uma música pra você. Eu morro do coração. Não é? Eu vou precisar de um cardiologista. Não é? Nossa, tem a música aí? Tem, tem a música. Vamos ouvir o Gilberto Gil, então. Agora. Olha aí que legal a música do Gilberto Gil, Fabiola. E fala, ah, eu quero saber se estou errada de ter juntado o meu destino ao seu. Né? Será que ele se encantou pela médica? Fabiola, que maldade. É carinho, isso. Não, mas não nesse sentido. Ah, é carinho só. Isso, de carinho. Eu conheço o médico que cuida dele aqui no hospital em São Paulo, chama Zil Massuda, é o médico que cuida dele. Ele não se encantou pelo médico, se encantou pelo trabalho do médico. Mas aí ela era uma médica. Agora deu pra ver que ele está bem. Está ótimo, isso de forte. Melhorando, ele está melhorando bastante. Quem são os médicos que cuidam do Lombardi? Você tem os médicos? Os meus médicos? Não, um deles é o Gil Massuda. Doutor Chucrute? Doutor Chucrute. Doutor Chucrute. E doutor Brechtful Fueness. Doutor Rey. Doutor Rey é o dele. Doutor Rey é o dele. Doutor Rey é o do garçom, Doutor Rey. Toda vez que o Doutor Rey vai no bar do garçom, o garçom paga um maior pau pro Doutor Rey. Vamos lá. Ô Fabiola, Fátima Bernardes falou sobre casamento pela primeira vez depois de se separar e provocou risos. Ah, claro, ela deu uma indireta, uma baita indireta pro Bonner, né, pro Lombone. A mesma? É. Sabe o que ela falou no ar, no programa dela? O casamento e a prisão são quase a mesma coisa. Nossa! É. É. Depois ela disse que era brincadeirinha, mas até aí... Brincando que você fala a verdade, né? Brincando que você fala a verdade, é isso aí. Agora, uma coisa que eu acho engraçada, assim, as pessoas se separam, não é? Muita gente não consegue se segurar. Separou, separou, cada um leva a sua vida, vai embora. Agora, foi a prisão até a separação. Antes da separação, o que que era? Não era um casamento legal que eles apareciam com os filhos, viajavam pra cá e pra lá? Ficou meio chato, né, ela ficar falando isso? Não, eu não acho legal. E ele tá quieto, né? Vocês não acham legal? Porque ela pode falar o que ela quer, não. Mas ele tá quieto, né? Não tem que ficar provocando o marido, o ex-marido, assim, né? Não, eu não acho legal, assim, porque tem muita gente que sofre com o casamento, que o marido trai. Esse aí, que é seu marido, é? Mas e daí? Acabou, acabou. Cada um leva a sua vida. Mas quem disse que ela falou dele, gente? Ah, é indireta. É ela que tá falando, a Fabiola que falou, cara. Eu acho que ele tá na cara que é indireta pro Bonner, imagina. É, eu não sei. Diretona. Vocês são muito sensíveis, eu acho. Tudo vocês acham que tem algo por trás. Tudo vocês acham que é uma conspiração, sei lá. Não, não é. Direto. É? E por falar aí, quer dizer, o Willem Bonner, ele tá namorando? É melhor eu falar sobre isso, ele não quer falar da vida pessoal. É a dos contítulos. Tá bom. Ô, Fabiola, uma revista disse que a cantora Simoni estaria com uma dívida de 50 mil reais. O que ela falou? Então, ela gravou um DVD, né, pra namorar os 30 anos de carreira. Isso foi em 2014 e até hoje o disco não chegou ao mercado. Uhul. Aí, segundo a revista Veja, ela não pagou a equipe, acumulou uma dívida aí de mais de 50 mil reais, só que tem a resposta aí do empresário dela. Olha, alguns pagamentos atrasaram, mas agora só faltam 2 mil reais que serão quitados nas próximas semanas. Você tem uma música da Simoni aí, Tele, pra colocar? Eu acho ela uma das grandes vozes do Brasil. Ela canta muito bem. Tem uma música dela pra gente colocar aí, ó? Olha. Ela tem uma voz muito bonita, né? Sempre falei isso, a voz dela é linda. A Simoni tem um valor incrível. Ela se apaixonou por um sujeito que estava preso na cadeia, foi lá, casou com ele e visitava sempre. Ele saiu da cadeia, depois ficou com o tempo com ele e depois a fila anda, né? Mas ela encarou todo mundo e ela já era sucesso, ela. É verdade. Tem a música nova dela? Vamos ver. Ah, ô, Tele, se o cara me fala que tem a música... Eu gostava do Balão Mágico. Essa música é da época do Balão Mágico e ela deu entrevista essa semana falando, inclusive, da morte do Fofão. Trabalhou com ela, né? O... O Orival. O Orival Pessim. Tem alguma outra música dela? É, para a época. Uma nova. Ah, para, ó. Ela vai ficar brava, hein? Ô, Fabiola, o Rodolfo, que fazia parceria com o ET na TV, põe a foto aí, por favor. Que história é essa que ele está trabalhando na roça? Então, olha, ele está sempre indo na TV há mais de um ano, né? E pegou na enxada e foi para a roça. Só que, assim, ele está indo duas vezes por semana trabalhando com um amigo, numa chaca na Grande São Paulo, ele deu entrevista lá no site Notícias da TV, dizendo que ainda ele tem esperança de receber uma indenização milionária, porque ele trabalhou durante 12 anos, né? E aí... Então ele está esperando uma indenização milionária. Enquanto isso, ele está arrumando algumas coisas para fazer. Isso, ele falou, ó, o trabalho na lavoura, além de gerar um salário incentivo e duas cestas alimentos orgânicos por semana, ele trabalhando com a terra, pegando na enxada, com orgulho. Ah, é o trabalho, sendo honesto, é digno, né? Tá aí, ó, o E.T. que marcou época, né? Com o Rodolfo, ele acordava as personalidades. Os dois acordavam as pessoas. E o E.T. morreu já faz algum tempo, né? É verdade. Vamos lá, olha, coloca aí aquela frase que a gente está fazendo a pergunta. Por favor, você que está em casa, eu quero que você participe comigo. Ou falando aí na sua casa mesmo, o que você pediria se soubesse que a resposta fosse sim? Chegou para você a resposta sim. Pode pedir o que você quiser. O que você pediria? Fabiola Raipert, o que você pediria? Ai, pediria muitas coisas, mas assim, agora, nesse momento, eu pediria para que não existisse mais maus-tratos aos animais. Olha... Nenhum tipo de maus-tratos. Até esse que o pessoal faz para ganhar dinheiro. Ou então, olha, está feliz. Ou bater no cachorrinho, qualquer coisa assim. Você me surpreendeu agora, Fabiola. Você me surpreendeu. Renato Lombardi. Eu já falei, foi para você. Pode repetir? Eu gostaria que realmente as pessoas tivessem saúde até um determinado instante da vida. Porque depois, a gente vive até um tempo, depois vai embora. Como diz um amigo meu, a gente sai dessa carcaça e vai embora. Vamos lá. Gente, você sabe que eu tenho um sonho que parece bobo. Meu sonho é ir no casamento dos meus filhos. Deus, você vai, cara. Você vai, meu sonho, sabe? Eu quero tanto viver. A Giovana está de casamento marcado. Eu quero viver e curtir. Quero curtir meus netos. Olha, para... Os erros. É. Você vai. Você vai. Vai chorar muito quando o Rafa casar. E quando a Gigi casar, você vai chorar muito, cara. Judite. Mas é sim mesmo. É. O que você pediria se soubesse que a resposta fosse sim? Olha lá que eu defendi os animais, hein? Não, é verdade. Eu queria que cortasse a língua da Fabiola. Eu acabei de defender os animais. Sim. É sim. Sim. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vai lá no meu Instagram, no arroba regotino, e fala o que você gostaria. Vai que o seu sonho se realiza, né? É verdade, é verdade. Vamos lá. Beijinhos do Lombi. Olha, queria mandar um grande... Eu acertou. O que é, Judite? Você fica quieta que eu vou dar uma pegada em você, hein, Judite? Você está no meu caderno, hein? Você se perdeu, hein? Cajalha Souza, um grande beijo para você que está fazendo aniversário. Teca Trindade, que é da Praia Grande Angélica, do Cajamar. Teca também está fazendo aniversário. Cidinha Rodrigues fez aniversário ontem, junto com o marido Paulo. Um grande beijo para vocês. Eles são da Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. Jéssica Novaes, de Maria Aparecida, também da Grande São Paulo. Sara Fernando Castro, de Feira de Santana, na Bahia. Maíse Ferreira, de Ibiaporã, na Bahia. Jéssica Costa, de Itiga, no Paraná. E olha, vou falar uma frase aqui que cabe bem para você que está me vendo. Para a Fabiola, para o Gotino, para a Judite, para todos que estão no estúdio. Não há nada mais gostoso do que um amor correspondido. Olha, estou recebendo aqui várias mensagens de vários médicos. O Dr. Tsai está com a gente aqui. O Dr. Brunini, o Dr. Abib, todo mundo assistindo a gente aqui. Olha que legal. Fotos, olha só, o Roberto Nogueira com o Dr. Diego. Olha só, médicos. Aqui um carro afundado, que eu não sei o que é. A Fabiola foi tomar banho na praia. Ah, não. Não, não, não. Gente, agora tudo. O elefante é eu. O elefante é eu. Tudo sou eu. Mostra aí a foto da Fabiola tomando banho. E o elefante salvou a Fabiola. Eita. Vamos lá. Olha, depois de Johnny Depp, Chris Brown e Mel Gibson, outro astro internacional é acusado de agressão. O ator Russell Crowell teria batido numa cantora de rap. Quem tem os detalhes direto dos Estados Unidos é a Tina Roma. Fala, Tina. Quem aí tá afim de participar de uma festa quente, hein? Bom, se esse é o caso, chama esses dois famosos aí, ó. O ator Russell Crowell e a rapper Azilia Banks protagonizaram o maior barraco no fim de semana em Los Angeles. E ninguém sabe até agora quem é a vítima e quem é o culpado. De um lado, a cantora, que afirma ter sido agredida verbal e fisicamente pelo ator que a expulsou de uma festa organizada por ele num quarto de hotel. Azilia disse que ele ofendeu com verbos racistas e tentou até sufocá-la. Ela está processando Russell Crowell, que se recusa a pedir desculpas porque tem uma outra versão da história. Disse que teve que expulsá-la da festa, depois que a rapper ameaçou um de seus convidados com um copo quebrado. Já o Russell Crowell é conhecido no meio por ser bem esquentadinho. Há alguns anos ele foi preso depois de agredir com um telefone um funcionário de um hotel. O caso está sendo investigado pela polícia e todos os convidados serão intimados a depor. Que festinha animada é essa, hein? Muito bem, Tina Roma, tá aí o Russell Crowell. Bater em mulher é feio, amigão. Covardia, hein? Você pode ser galanzão, pode ser bonitão, pode trabalhar em Hollywood, pode fazer o que você quiser, mas não pode bater em mulher. Ele é o gladiador ou o quê, né? Se cair na ZL lá, os caras vão colar ele. Bater em mulher, meu irmão? O cara bate em mulher, meu irmão? Para com isso. Ô, Fabiola, tem uma famosa que foi a um evento, posou pra foto e apareceu com essa barriga. Não está estranha essa barriga? Olha só. Eu não sei o que deu ali. E ela ainda é musa fitness? E rugou? E ela tem um corpão, ela tem a barriga super sarada. Ela estava gripada, né? Mas o que tem a ver? Está com o peito inchado. E barriga é só só em baixo do esquema. Olha aí, ó. Ah, Lombi, não. A gente está falando da barriga. Não, Judith, não é imbigo, é o umbigo que fala. E ela ainda é musa fitness? Musa fitness. Quem é ela? Mas aconteceu com uma coisa, a Gracianão Barbosa. A mulher do belo. Mas olha, o corpo dela é muito bonito. Mas o que aconteceu com ela? Eu acho que ela errou e ela empurrou com os dedos, assim. Tira a frase, tira a frase. O Lombi fala bigo. Ele fala bigo? Aí, ó. Ah, ela tem a barriga bonita, chapada lá. É isso mesmo. Ô, lasqueira. Nossa. Olha lá, olha lá. Seu número, ela. Aí já está diferente, né? Aí já está... Ali é que ela deve ter apertado. Ela apertou a pele ali, a pele queimada, muito queimada de sol, está nisso aí, ó. Sabe que a pele dela é ressecada? É, ressecada. É verdade. E se bater o carro, não acontece nada, né? Nota. Tem airbag, né? O airbag. O airbag está em dia. Bora, Lombi. Vamos lá. Vem pra cá, vem pra cá, ó. Seguinte, minha gente, ó, o presentinho do Gugu. Quarta-feira tem Gugu, hein? Amanhã tem Gugu. Olha, a Fabiola vai contar pra gente agora quem é a atriz mais bem paga do Brasil. Põe a foto, aí está. A Fabiola vai contar pra gente que essa mulher está levantando 30 milhões de reais por ano. Ela pode chegar a isso, porque olha só. É, ela faz, ela está fazendo bastante publicidade. Peraí, então não conta ainda, não. Vamos fazer o seguinte. A Fabiola já vai contar quem é a atriz mais bem paga do Brasil hoje. Antes, deixa eu fazer um convite pra você. Falei do Gugu. Uma criança bem vestida está perdida em meio às pessoas. E outra mal vestida vive a mesma situação. Como as pessoas reagem diante destas cenas? Uma bem vestida e a outra mal vestida numa praça, numa avenida, num shopping. Será que as pessoas fazem diferença entre as crianças? Infelizmente, falo. Você acha que sim? Você acha que sim ou não, Lomar? Eu também acho que sim. E você, Judite? Eu acho que sim, Ju. Atenção! É o que você vai ver no quadro Teste da Vida Real do programa do Gugu desta quarta-feira, que traz ainda uma reportagem exclusiva sobre a volta por cima da cantora Eixla. Flagrantes comoventes. Como as pessoas reagem diante das crianças que estão perdidas em meio à multidão? Mas tem um detalhe. Uma hora, a criança está bem vestida. Eu vou sentar aqui na mesa. E outra, ela está com aparência mais simples. Nossos convidados são a cantora Mirim, Melody. E o sucesso da internet, Isaac Duvain. Será que houve diferença no tratamento? Eu estou perdido. E esta mulher, por que se emocionou? Também testamos as pessoas diante de uma briga de casal. O que acontece quando a atriz tem um ataque de ciúmes? Quem é, Ju? Para! E quando o ator resolve ser agressivo? Ela está batida? Ela vai ter nela. Quem se disfarçou foi o casal Laura Keller e Jorge Souza. E flagramos algumas reações surpreendentes. A mulher é minha! Fala com o homem desse jeito, irmão. Exclusivo. A cantora Eixla fala de sua superação e volta por cima após a perda do filho. Ela abriu sua casa e seu coração. O luto não vem com manual, né? Eu ainda estou no processo. No palco, um momento emocionante. Eixla é surpreendida pelas amigas cantoras Fernanda Brum, Cassiane, Bruna Carla e Lislane. Ele faz o impossível. É nesta quarta, no programa do Gugu. Legal demais esse encontro dessas cantoras, hein? Eu gosto daquela música. Posso cantar um trechinho? Campeão... Não é da Eixla, não, mas... Você sabe cantar, Judite? Mais ou menos. Que música que ela não sabe? Vai, canta, vai. Campeão... Vencedor... O resto eu não sei, tio. Legal, legal. O disco tem uma voz bonita, né? Eu gosto de cantar aquela... Vem com Josué, lutaram em Jericó. Jericó. E as muralhas ruirão. As muralhas... De novo. É isso aí. É que eu... Todo dia ele canta essa música aqui. Eu vou falar da novela. Hoje é a noite. Mais um capítulo da novela Terra Prometida. Vocês não podem perder. As muralhas já caíram. A galera vai invadir agora. É... Vamos pegar o rei lá. Vamos invadir o cafofo do rei. Vai pegar. Vai pegar. Vou mandar pra tua casa, né? Na minha casa você não vai. Quem é a atriz mais bem paga do Brasil, Fabiola? Então, ó... Ela... Ela tá... É a que mais tá faturando aí, né? Em um ano ela pode chegar a 30 milhões. Em publicidade, presença VIP, anúncios, em redes sociais. Aqueles posts pagos, né? Eu fiquei sabendo que outro dia uma campanha dela de produto de cabelo, shampoo, ela ganhou 2 milhões só numa campanha. Entendeu? E depois dela vem a Grazi Massafera e a Juliana Paz. Quem é? Ela tá em primeiro. É a Santinha Rui Barbosa. Santinha Rui Barbosa. Não, Santinha não. Como ela chama? Marina. Marina. Tá arrasando ela, hein? Tá em alta mesmo essa menina, viu? Vamos lá. Verdade. Olha, atenção. Se você recebesse um sim, o que você pediria? Coloca pra mim a última chance de você participar. O que você pediria se soubesse que a resposta fosse sim? Vai lá no arroba rgotino, porque agora eu tenho uma reportagem muito especial pra mostrar pra você. Lucas Lu, como você nunca viu, hoje no Balanço tem uma entrevista exclusiva com o cantor. A Fabiola foi direto na fonte pra saber as últimas do cantor e ator. E fez cada pergunta. A Fabiola falou sobre o novo clipe. O Lucas Luco fez uma revelação pra Fabiola. É. Ele mostrou a barriguinha pra você? Mostrou. Ele revelou que ele é telespectador aqui do Balanço. Adora a Hora da Venenosa. É verdade. Tem mais. O Lucas Luco revelou algo sobre o Lombardi. E o pai dele entrou no meio da entrevista. Mas essa história foi rolo, hein? O pai entrou no meio da entrevista e falou... Pode pôr a reportagem já, Fabiola? Mãe, vamos colocar. Fabiola Raipert com o Lucas Luco. Vamos ver. Botino, você não vai acreditar com quem eu tô aqui do lado. E ó, e tem coisa boa pro Lombardi aqui também. Quer dizer, mais ou menos, né? O Lombardi arrumou confusão aqui, viu? Já tô avisando. Acho que dá uma sofrida, né, rapaz? Ele vê o programa. Ele quer saber por que o Lombardi fica falando tanto da mãe dele, gente. Pô, tá falando da minha mãe, cara. Eu sei que ela é bonita e tal. Eu sei, mas eu fico meio enciumado, viu, Lombardi? Para com isso, cara. Se você pegasse o Lombardi agora na sua frente aqui, o que você ia falar pra ele? Não, eu acho bacana ele elogiar a minha mãe. A minha mãe é realmente muito bonita. Mas é, meu pai é muito brabo também e ela tem um fio brabo e um fio meio grande, entendeu? Eu fico sabendo tudo que você tá falando aí de mim. Um beijo, viu? Obrigada pela zoologia. Lombardi, que história é essa, cara? Meu marido. A menina é casada, cara. E bem casada, diga-se de passagem. Qualquer dia a gente leva vocês lá no estúdio, viu, pra conhecer o Lombardi pessoalmente. Fora com isso, cara. Não, você já pegou alguma mexicana? Não. Não, pegou mexicana, não. Não, mas se alguém estiver me escutando, manda-lhe uma mensagem aí pra mim. Essa moça aqui, ó, a Juliana Xavier, super bonita. Você tem uma pegação com ela no clipe e na vida real. Como é que é? Você já ficou com ela também? Não, a Juliana Xavier, ela trabalhou comigo na Malhação. Ela fez uma participação de umas três semanas na Malhação. E pelo talento dela, pela pessoa incrível que ela é, enfim. E fala um pouco mais desse clipe, como é que é, onde vocês gravaram, como é que foi? Você foi lá pro deserto? Foi pro Jalapão. E o pessoal do Tocantins foi super, assim, receptivo com a gente. Então, agradecer ao estado do Tocantins, ao pessoal do Jalapão pela força. E ficou lindo. Eu acho que se não fosse pelo Jalapão, ia dar a cara que eu queria dar pro clipe, né? Eu encarnei um personagem, o clipe todo, que tem esse bigodão aqui, tem umas roupas estranhas. Me lembra o bigode do Lombi até, né? É verdade. É postiço, assim. É verdade, bem, bem, bem. E aí ficou um bigodão grandão. Você se inspirou nele? Não. Não, não. 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 Você tá numa fase boa aí, você tá de buenas, né? De buenas, foi indicado aí pro Grêmio Latino. Fiquei muito feliz. É um reconhecimento internacional, né? Eu tenho quatro anos de carreira só. Você tá se achando, me fala. Não, não, não. Tô com o pé. Eu sou sempre muito pé no chão, você acha que... Você é super simples, né? Você não é metido. Não, eu sou tranquilão. Tô doido? Chega aí. Esse aqui é o garçom maluco lá do programa. Ele veio comigo. Eu preciso que ele... Não, menina. Não, eu preciso que ele mostre um negócio pra gente. A barriga tanquinho dele. Você pode mostrar, vai. Ah, Lucas, mostra, vai. O Gotinho, o Gotinho, o Gotinho morre de inveja da barriga tanquinho dele. Morre de inveja, Gotinho. Vem pra cá, não mostra não. É surpresa. Rapaz, o que é? Gente, é tanquinho mesmo. É o Brotinho, o que vai ver o negócio. Ele chama... Não é Brotinho, é Gotinho. Eu vou chamar aquele troço lá que tu faz aí. É aquela... Crossfit. É, Crossfit. Brotinho, Crossfit. É Fit, Crossfit. Crossfit, não é? Rapaz, a gente tem que ter que ficar com esse drag, assim. Rapaz, vai devagar. A gente precisa aprender a fazer agachamento. Agachamento. Não é que é homem, é forte mesmo? Olha, gente, ele pegou super pesada. É de isopor. Vai, vai devagar. Vai, agachamento. Vamos lá, vai. Um, assim. Vai, aprende também. Vai. Dois. Dois. Três. Ai, dói o joelho, né? Três. Pronto, tá bom. Já aprendemos. Já aprendemos. Tá certo. Ô, Vinka, deixa eu perguntar mais uma coisa pra você. Você fez novela, né? Você tem algum convite aí pra voltar a atuar? Você vai voltar a fazer alguma coisa mais na TV? Ah, com certeza. É minha vontade, né? Eu tenho... Você foi super bem. Foi super elogiado, né? O pessoal gostou de você lá. Obrigado, obrigado. Eu fiquei muito feliz com a recepção do pessoal, né? Com o personagem. E eu espero voltar logo. Eu acho que até o início do ano que vem eu devo voltar pra fazer algum trabalho, porque é algo que eu gosto muito. Olha, ele tá aqui a hora, gente, fazendo... Dando entrevistas. Eu acho que a gente acha que ele tá com fome. Esse assim, esse quando é feito na rua é muito mais gostoso. Entendi. Porque essa coisa de rua é uma loucura, ó. Tu pega assim, ó. Eita lá. Mas você tá comendo o lanche dele? A gente já dá pra ele estar comendo? Deixa que ele dá o lanche na sua boca. É uma forma rápida de comer. Um. Um, fia. Um, fia. Lucas, muito obrigada. Tá bom? Deixa eu falar. A assessora falou pra mim que você me acha engraçada. Você me acha? Eu acho. Então você não fica brava com as notinhas que a gente comenta lá? Não, cara. Não, de boa. Você entende o meu trabalho, né? Entendo, entendo. Lombe Gotino, um grande prazer estar com vocês aí. Mesmo que aqui na cisterna, espero em breve poder ir no programa de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus e parabéns pelo trabalho aí. Obrigada. A gente quer você lá ao vivo qualquer dia, hein? Valeu. Caramba! Mal flagrante beijou o Lucas Louco. Vocês estão? Fui educado. É com ele. Você viu o tanquinho? Vi. Ele vai mostrar aqui no programa ao vivo, então? Vai mostrar. Lucas Louco, sucesso pra você. A Claudinha ficou surpresa, e eu também, quando ele revela que ele só tem quatro anos de carreira. E olha o sucesso que já tá, né? E o cara é conhecido no Brasil todo. Super conhecido. O Lombardiano tá 40. Ele é, olha, você olha lá, ele é um dos mais seguidos na rede social. Mais seguido. O Lombardo tá 40. Mas olha a pinta do Lucas Louco, olha a pinta, cara. Ah, mas você tem um tanquinho aí. Olha, os pais são muito gentis, realmente. Olha, a gente, quando fala aqui, com todo... Mas você falou que a mãe era número. Com todo o respeito. Ah. Com todo o respeito, viu? Não é, não. Ele assiste a gente. Bora logo. Agora, que a Fabíola tirou uma casquinha. Tirou. Tirou, gente. Não parece. Tirou. Olha, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que me mandou foto aqui. Eu não consegui mostrar a foto de todo mundo, tá bom? Tem muita gente assistindo a gente aqui. Deixa eu mostrar algumas fotinhas aqui, ó. Agora, pra quem tá vendo o balanço. Olha aí, o pessoal em casa. A criança dormiu. O pai tá assistindo o balanço. Que legal. Não desliga, não. Daqui a pouco tem as novelas da tarde. Tem o Cidade Alerta. Olha aí, ó. Ih, o corintiano aqui, ó. Mostra também, não tem problema. Essa aqui já apareceu. Esse aqui também. Você sabe o que a Fabíola falou? Beijou o Lucas Lucco? O quê? Momozão. Para, Lomba, de me comprometer. O Fabíola, amanhã nós estaremos de volta aqui, meio dia, na tela da Record. Eu quero convidar você pra chegar mais cedo. Não precisa chegar duas horas da tarde. Pode chegar uma hora, pode chegar meio dia, né, Judi? E você chega no horário que você tá atrasando. Tá atrasando todo dia. E olha, e você vai agora começar a entrevistar essas personalidades também, né, Fabíola? Né? Você gostou da experiência? Foi legal? Foi legal, Lucas Lucco. Gostou? É. Gostou? Gostei, gostei. Você gostou porque ele mostrou pra você? Não. É, pegou o Tancão lá. Ele é muito educado, ele falou que entende o trabalho da imprensa. O Botinão, ela não quer ver. O Lucas Lucca, ela quer ver. O Lombardão, você não quer ver também. Olha só lá, Momozão, lindão. Olha, vamos mudar de assunto aí. Olha, olha. canal no YouTube, por favor. Canal no YouTube. Youtube.com.br Abriu lá, Riker. Ai, eu acho que é velho, sim. Se inscreva lá, viu? Cheio de vídeo bafone. Valeu. E responde lá a minha pergunta no meu Instagram, arroba rgotino. Põe a pergunta aí. Olha só, o que você pediria se soubesse que a resposta fosse sim. Tchau, até amanhã. Meio dia. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Lombi. Tchau.